Olá, eu sou a Francine Guttoy, falo da redação do ItGlobe e vou vos apresentar as notícias selecionadas para hoje. Nossa primeira notícia nos conta que uma startup alemã criou uma cafeteira que torra, mói e prepara o cafezinho e ainda te dá informações sobre o produtor do café que vai beber. Os consumidores eticamente conscientes cada vez mais procuram por produtos de café certificados por programas de comércio justo, que tem como propósito reduzir a pobreza e garantir que os produtores de café sejam melhor remunerados. A alemã Bona Verde criou então uma máquina de café que tem a capacidade de conectar os consumidores diretamente aos pequenos produtores por meio de uma plataforma online, que permite aos próprios produtores determinar o preço dos grãos de café. A equipe também afirma ter encurtado o processo da fazenda até a mesa, cortando qualquer intermediário, colocando assim os produtores do café no controle do seu produto. A máquina inteligente torre e mói os grãos verdes de acordo com as especificações precisas dadas pelo produtor para a máxima qualidade do produto final. Atualmente, a máquina de café Bona Verde está disponível para encomenda e custa US$ 399, com data de entrega expirada para metade de 2016. Nossa segunda notícia nos conta que no dia 25 de janeiro foi o aniversário de Wilbur Scovel, um farmacêutico que foi a primeira pessoa a surgir com um método de medir a pungência das pimentas. As pimentas fazem parte da mesma família dos tomates, batatas e berinjelas, a família dos tons escuros. Os horticultores as tratam como frutas, os botânicos como bagas e a indústria de produtos frescos como vegetais. Registros arqueológicos mostram que as pimentas, que são nativas da América Latina, datam de 7 mil a.C. e provavelmente foram domesticadas por volta de 2.500 a.C. Atualmente, existem somente 5 espécies de pimentas cultivadas, sendo as mais comuns Anaheim, Jalapenho, Cayena, Poblano e Serrano. A escala de picante de Scovel, na verdade, foi descoberta quando Wilbur, em 1912, estudava os benefícios das pimentas para a saúde e sentiu falta de um método para quantificar a pungência das diferentes pimentas. E desenvolveu, então, um método que estabelecia a concentração de capsaicina que cada amostra dissolvida em álcool deixava de ser sentida como picante pela língua e deu a este valor a escala zero, no caso, os pimentões. E assim encontrou que a pimenta da Carolina Rippers é a mais picante, com 1,5 milhão de unidades picantes. E a conhecida Jalapenhos apresenta de 1.000 a 29.000 unidades picantes. Hoje, o calor das pimentas já é medido com cromatografia líquida computadorizada. A Scovel foi também o primeiro a estudar os antídotos contra o picante, como açúcar, produtos lácteos e amidos, como os pães e as batatas. Legal, não é? Nossa terceira notícia nos conta que o Nomar, restaurante dinamarquês com duas estrelas Michelin, fechou suas portas e foi para uma aventura junto dos gourmands australianos por uma temporada de 10 semanas. E os serviços do restaurante Nomar Pop-Up em Sydney começou ontem para almoços e jantares de terça a sábado. Os tickets para as refeições esgotaram em dois minutos de venda online e custam 485 dólares australianos por pessoa. No menu, somente ingredientes australianos, estudados com muito cuidado em seis viagens de René Redizé à Austrália nos últimos dez meses e com o apoio do australiano Elia Holland. Alguns sortudos que estiveram no serviço do menu de ontem já postaram críticas maravilhosas da refeição e salientaram que os ingredientes locais únicos, muitos deles negligenciados por lá, se tornaram uma obra de arte para o palato nas mãos talentosas por trás do Nomar. Ah, enquanto na Austrália, o Nomar vai treinar aspirantes de chefe e garçons por meio de um programa de inserção vocacional. E se alguém quiser arriscar, pode ainda entrar na lista de espera para as refeições para ver se algum louco ainda desiste da vaga. Vai que dá certo! Por hoje ficamos assim. Obrigada por nos acompanhar aqui no ItGlobe. Para saber mais sobre estas e outras notícias, visite nosso website.